Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, o Sr. Comendador Arruda, que mais uma vez dá mostra do seu sentido de cidadania com a presença neste debate, e Sras. e Srs. Deputados, cabe-me então nesta introdução apresentar nos seus traços gerais o Orçamento para a Defesa Nacional. É o terceiro Orçamento a ser apresentado perante este Parlamento e devo dizer-lhes que a proposta neste caso para 2018 não foge no âmbito a que me diz respeito, não foge aos objetivos mais gerais que tem sido, ou tenho procurado que seja uma marca d'água deste exercício orçamental. Um orçamento rigoroso, um orçamento em que se procura reforçar a eficiência e um orçamento onde não está ausente a ambição. Em traços largos, apontamos agora para uma dotação disponível de atividade de investimento, financiada por receitas gerais, de 1,743 milhões de euros. A despesa atual consolidada é 2.151 milhões de euros, incluindo, além daquela dotação, as verbas financiadas por receitas próprias. Do total desta despesa consolidada, 1.959 milhões destiram-se aos serviços integrados, 118 milhões aos serviços e fundos autónomos e 86 milhões às entidades públicas reclassificadas. Este é um orçamento, como tive a ocasião de dizer, rigoroso e exigente e, se escolhermos como termo de comparação a estimativa de execução para 2017, que aliás tem decorrido essencialmente num clima de serenidade e de tranquilidade, uma variação positiva em torno dos 7,7,5%. De referir ainda no que toca à proposta de orçamento para 2018, o crescimento das dotações específicas, onde se destaca o aumento face a 2017 de 20 milhões relativamente à lei de programação militar, confirmando-se duas coisas. Primeiro, uma aplicação rigorosíssima dos termos previstos na lei de programação militar aprovada em 2015 e, em segundo lugar, como depois teremos ocasião de desenvolver, a continuação da ausência de cativações, o que tem permitido efeitos positivos no reforço das capacidades das Forças Armadas. As despesas com pessoal, essas apresentam uma redução que resulta da conjugação de dois fatores. Primeiro, um descréscimo do número de efetivos, o que não é, como é óbvio, um elemento positivo per se, mas que representa um facto com relevância orçamental. E, por outro lado, uma redução dos encargos com militares que atingem a idade da reforma de cerca de 20 milhões de euros, o que representa, portanto, mais de 20 milhões de euros, uma vez que, depois de um esforço de clarificação e convergência com a segurança social, foi possível ir recuperando o atraso já significativo que se verificava na assunção pela Caixa Geral de Aposentações do valor das reformas dos militares. Por outro lado, a despesa para funcionamento em sentido estrito, que resulta das receitas gerais, aumenta relativamente à estimativa de execução para 2017 em 43 milhões de euros. Agora, se, como acabei de referir, a despesa com pessoal diminui e a despesa para funcionamento em sentido estrito, que assegura a despesa com pessoal, operação e manutenção, aumenta, conclui-se assim que, independentemente destas características de rigor e tendo sempre presente a necessária exigência na construção do orçamento, vê-se que há aqui a previsão de um aumento da operação e manutenção, que é, no fundo, um reflexo da importância e atenção que esta rubrica deve necessariamente merecer na ação governativa. Propunho-lhes a seguir, em desenvolvimento, três ideias-chave principais. Primeiro, do ponto de vista da modernização dos meios e capacidades das Forças Armadas, e retomando o tema da Lei de Programação Militar, reitero que, pelo terceiro ano consecutivo, a dotação para a Lei de Programação Militar aumenta em 20 milhões. Isto significa que, desde o início deste mandato, confrontamos o investimento em capacidades de 2015, que era de 210 milhões de euros, com o investimento para capacidades em 2018, que é de 270 milhões de euros. Creio que a diferença é de tal forma substancial que dispensa especiais desenvolvimentos. Em segundo lugar, já estamos, ou na previsão pela 2018, e com aplicação rigorosa, como tive a ocasião de dizer, da Lei de Programação Militar, já estamos, grosso modo, a retomar os valores de investimento de 2011 e já ultrapassamos amplamente todos os valores dos anos intercalares. Isto significa que, se, ainda por cima, neste instrumento está arredada, ou estão arredadas as cativações, temos verbas essencialmente líquidas, que têm permitido um melhor planeamento e que têm permitido uma maior previsão dos investimentos tão necessários para a modernização e para a capacitação das nossas Forças Armadas. Depois, no desenvolvimento do debate, poderei apresentar alguns aspectos que me parecem relevantes dos investimentos que estão a ser realizados por cada um dos ramos das Forças Armadas. Segunda ideia-chave, o segundo mote que eu proponho às senhoras e senhores deputados, a valorização da condição militar e as pessoas que exercem funções na defesa nacional. Não estou ainda a falar da necessária revisão dos estatutos militares das Forças Armadas, que vai ter, obrigatoriamente, lugar. Veremos num quadro parlamentar ou se num quadro executivo com intervenção parlamentar. estando o Governo aberto a qualquer uma das hipóteses que acabei de enunciar. Um segundo aspecto que se considerou prioritário, e creio que aqui era uma questão transversalmente assumida por todos os grupos parlamentares, nós estamos a falar de três ideias concretas neste Orçamento. Em primeiro lugar, e com efeitos que esperamos, seja não apenas de valorização das pessoas, mas também com impacto positivo na capacidade de atração de novos militares, a revogação da prorrogação dos efeitos do artigo 40 da Lei do Orçamento de 2015, que mantinha, ou que prolongava por mais três meses, acabavam sempre por ser mais do que três meses de prorrogação, para além do mês de instrução básica, uma remuneração que era realmente indigna de 196 euros. Portanto, esse travão que tinha consequências na própria dignidade da atividade exercida, como também consequências muito graves no abandono por parte daqueles que estavam nessa fase posterior à instrução básica, a revogação dessa disposição vai ter impacto financeiro, mas evidentemente também penso que terá um impacto positivo relativamente à capacidade de atração dos militares, daqueles que vão ou podem querer seguir uma carreira militar. Depois, a inclusão, segundo aspecto que pode parecer de menor importância, mas que é simbolicamente importante, porque foi resolvida ao fim de bastantes anos de ambiguidade de regime, a inclusão da referência aos pontos de dispensa de medicamentos, que eram vulgarmente designados como farmácias militares, passam os medicamentos a ser compartilhados por parte do Serviço Nacional de Saúde. Isto tem um impacto positivo, evidentemente, na atividade, por exemplo, no quadro da gestão da ADM, na sua relação com o laboratório militar e com o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, e estamos a falar de um impacto positivo de pelo menos 2 milhões de euros. Finalmente, terceiro ponto neste aspecto que eu queria aqui versar, também no contexto da ADM, há uma alteração na forma de orçamentação da dotação específica, dos encarnos com assistência na doença aos militares deficientes das Forças Armadas, no valor de 20 milhões de euros, que passa a estar inscrita como transferência direta a favor do IASFA, e isto permite antever, obviamente, porque se diminuem as fases procedimentais, permite antever uma maior celeridade e, sobretudo, uma maior transparência na tramitação dos processos, contribuindo-se, queremos, para uma maior eficácia na gestão daquele Instituto. Em terceiro lugar, a questão da presença ou da representação internacional da Defesa Nacional. Uma das marcas de água deste Governo, tenho dito, é o seu empenho coerente, comprometido, sempre com respeito integral e indiscutível pelo direito internacional, na afirmação de Portugal, através da sua colaboração em múltiplas situações, quer de caráter multilateral, quer de caráter bilateral. Neste âmbito, queremos que o forço, pelo terceiro ano consecutivo, da dotação para as Forças Nacionais destacadas, reforço, compensado, porque há, aparentemente, uma redução da verba alocada às FNDs, que é mais do que compensada pela verba recebida da Organização das Nações Unidas, o que permite antever uma verba disponível de 59 milhões e meio de euros. Isto significa que a participação de Portugal em Forças Nacionais destacadas tem um efeito importante do ponto de vista da representação e da soberania portuguesa, tem um efeito importante para a afirmação definitiva de Portugal, como contribuinte líquido para a segurança e defesa globais, e tem um efeito importante, seria isto o Letícia Negá-lo, também do ponto de vista do impacto sobre os nossos militares, uma vez que isto implica o contacto com standards muito interessantes, do ponto de vista quer da formação, quer do treino, como implica, para além disso, consequências remuneratórias e estatutárias que não devem ser diminuídas quanto ao seu alcance. Destaque-se neste contexto, a presença de Portugal a partir de 2018 na missão Resolute Support no Afeganistão, uma vez que Portugal assumiu a responsabilidade de ser a Quick Reaction Force do aeroporto Armid Karzai, em Cabul, e assumiu também uma presença significativa no treino na área da artilharia. Portanto, isto significa, isto significa, senhoras e senhores deputados, que, grosso modo, era aquilo que eu queria transmitir nesta minha intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigado.